Um menino de dois anos teve 80% do corpo queimado com água quente, Marcos. Boa tarde pra você. Eu, Lóris, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Exatamente, o pequeno João Lucas, ele teve 80% do corpo queimado. Ele está internado na UTI aqui do Gol. O estado de saúde dele ainda é delicado, né? A gente vai conversar com a Beatriz, a mãe. Beatriz, primeiramente, boa tarde pra vocês. Conta pra gente, como que ele se queimou, como é que foi ali naquele momento? Boa tarde a todos. Assim, né, a gente alugou a casa, né, descarregou a mudança e colocou pra dentro. E aí eu peguei na mãozinha dele e falei assim, vamos lá na titia buscar a panela de pressão que estava com ela, que eu emprestei pra ela. Aí peguei na mãozinha dele e fui. Quando eu voltei, lá, assim, o quintal é bem grande, espaçoso, arrumadinho, não dá pra ele, dá pra ele brincar, né? Aí eu tinha olhado ele e falei assim, não, não tem nada pra me machucar, vou fazer o almoço. Peguei, entrei pra dentro, coloquei um pouquinho na água de panela, né, que não era muita água, e virei as costas pra poder lavar a vasilha. Só que como o fogão é bom, começa a ferver rápido a água. Aí, que eu virei as costas, ele veio por detrás de mim, né, eu não vi. Aí ele foi e subiu no balcão. Em fração de segundos. Foi, aí ele subiu, aí o balcão deu meio de querer tombar. Só que aí a panela estava com água e desceu nele, né. Já olhei pra trás e já, assim, fiquei desesperada, né, levantei ele na hora, arranquei a bermudinha dele, levei ele pro chuveiro, já molhei na água fria porque é bom, né, e ele já pediu uma coberta, eu acho que melhorava, né, a queimadura, pus ele dentro do carro e fui pro hospital. E agora ele tá internado aqui, né, ainda está na UTI, mas o quadro dele tem avançado, ele tem apresentado melhoras? Não, agora sim, ele tem apresentado. Depois que ele deu as três paradas cardíacas, né, e depois aí melhorou. Aí o visão dele, a médica tá falando pra mim que tá melhorando. O Rau-X, o Rau-X é, é, o Rau-X do pulmãozinho dele, sabe, tá melhorando, que ele tava com um líquido, né, e às vezes ia precisar ser drenado esse líquido. Só que com o remédio que eles entrou, eles falaram que não ia precisar. Aí agora eles passaram hoje cedo, falou que o estado dele ainda é grave, delicado ainda, mas porém tá estável. Aí falou que vai fazer os exames, se tiver tudo ok, aí vai colocar tráqueo. Entendi. Ô, Lóris, pra vocês terem uma noção, a Beatriz e o marido, eles têm três filhos, eles são de Rio Verde, e desde o acidente eles estão aqui em Goiânia pro tratamento do João, só que ainda tem outras duas crianças, né, e tanto ela como o marido, eles estão desempregados. Estão aqui em Goiânia, mas a situação é bem complicada mesmo, né? Sim, é bem complicada, porque a gente não conhece ninguém aqui, né, eu não sei andar, eu ando aqui perguntando às pessoas, né, que moram aqui, né, e assim, né, é difícil, né, você ficar numa cidade, você não conhece nada e ninguém, e desempregado. Ainda mais sem emprego, né, como é que vocês estão fazendo, vocês estão contando com a ajuda das pessoas? Assim, eu, assim, eu tenho minha avó, sabe, lá em Rio Verde, só que a minha avó já é uma senhora de idade, não tem uma situação muito boa, mas o que ela tá podendo fazer pra me ajudar, ela tá ajudando. E também, o meu marido queria vender o carro, né, eu falei assim, não, vamos vender o carro, porque é a única coisa que nós temos pra andar, quando ele precisar sair daqui, a gente vai precisar do carro, e eu falei assim, calma, que vai dar certo, vamos arrumar a gente pra poder nos ajudar. Eu mesma fui no Instagram, fiz um post, né, expliquei o que tava acontecendo, e comecei a postar, e todo mundo começou a me marcar, e aí a gente tá conseguindo, assim, né, o Pix, né. Pois é, e quem tá assistindo agora o Balanço Geral e quiser ajudar, né, se sentir sensibilizado, como é que faz pra poder ajudar, qual que é o Pix? É, pra quem quiser ajudar, né, eu agradeço de coração pela ajuda, né, todo o tanto que vier é bem-vindo, e o meu Pix é 64981636138, tá no meu nome, Beatriz, e o banco é do IT. O pessoal que tá interessado em ajudar, o Loares, vou pedir ela pra repetir novamente, é o tempo do pessoal em casa pegar a caneta, o papel, pra poder anotar. Ajuda, claro, tanto pra estadia da família aqui em Goiânia, também pra alimentação, porque a gente sabe, né, que vir pra uma outra cidade, sem conhecer ninguém, é complicado, então, portanto, quem quiser ajudar, ela vai falar o Pix novamente. 64981636138. Além disso, muita fé também, né, de todo mundo mandar boas vibrações, pro João ficar bom logo, né. É, muita fé, graças a Deus tá tendo muitas orações, né, tem gente de outro estado, Paris, esses estados afora, entrando em contato comigo, falando que tá colocando ele em oração, também, oração é muito bem-vindo, né. Oração nunca é demais, né. Muito obrigado, viu, melhoras pro João. Volto com você, Oloares. Obrigado, Marcos. Vamos torcer pela recuperação dele. Aí, você pode, inclusive, tirar foto da tela da TV, tem aí as formas pra você ajudar a Beatriz. Obrigado, viu, Marcos.